E no meu olhar, viola, poeta, minha linda canção Em emoção, a posição do samba vem louvar O abato da patrueira brasileira abençoar Pai, apanhada de glória, vem pra soltar Chegou, Madureira, chegou, cabajá embarcou Salve a santa, salve ela Ora, ei, oi, tão bela O rio azul e branco, o povo vai cantar Laiá, laiá, deixa a pobrela passar Chegou, Madureira, chegou, cabajá embarcou Salve a santa, salve ela Ora, ei, oi, tão bela O rio azul e branco, o povo vai cantar Laiá, laiá, deixa a pobrela passar